A primeira onda de frio deste ano vai derrubar as temperaturas em boa parte do país. As temperaturas na região centro-sul neste final de semana devem ficar entre 2 e 5 graus abaixo da média para esta época do ano. Segundo o IMET, a frente fria vai atingir os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e a região sul do país. O declínio da temperatura vai chegar também à região norte. Este fenômeno se chama friagem e vai atingir o Acre, Rondônia e sul do Amazonas. As cidades de São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e Campo Grande podem registrar recordes de menor temperatura máxima e também das mais baixas temperaturas do ano até agora. As previsões indicam que o frio se manterá durante a próxima semana, inclusive no feriado de Corpus Christi.